ONG CPMA Organização Não-Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga Cursos únicos no Brasil e na América Latina Aprenda a consertar óticas rígidas cirúrgicas, microscópios e endoscópios flexíveis. Quando o assunto é resistor elétrico, logo vem aquele monte de dúvidas como, por exemplo, o que é resistor? Qual a tabela de cores e os tipos de resistores? Como calcular a tolerância do resistor? Enfim, vamos responder todas estas perguntas e dar muitas dicas e informações sobre os resistores elétricos. Vamos lá pessoal! O que é um resistor? Resistor é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Para facilitar o entendimento. Observe o exemplo da água passando por um cano representado na imagem abaixo. Neste caso, um determinado fluxo de água é uma analogia à corrente elétrica que flui em um circuito elétrico. Portanto, quando criamos uma resistência ao fluxo da água, a corrente irá se reduzir. É necessário que ele tenha uma resistência suficiente para limitar a corrente de 20 mic e crie uma queda de tensão adequada para o funcionamento do LED. Resistores elétricos como calcular usando a lei de Ohm. Sabemos que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Sendo assim, a tensão no resistor é o 5V da fonte menos os 2V de queda de tensão no LED resultando em 3V. Jogando os valores na fórmula e dividindo a tensão do resistor que é de 3V por 20 mic e a corrente que irá passar. Por ele teremos o valor de 150 Ohms para resistência assim como mostra na imagem a seguir. O que é a lei de Ohm? Como calcular a tensão utilizando a lei de Ohm? O resistor possui uma resistência maior do que os cabos e trilhas de um circuito elétrico, forçando a redução da corrente elétrica que passa por ele. Sendo assim, ele provoca uma queda de tensão. A relação entre a tensão, corrente elétrica e resistência elétrica é descrita pela lei de Ohm. Georgiou era um cientista alemão que em 1827 descobriu que a resistência elétrica é igual à tensão dividida pela corrente. Ação, corrente elétrica e resistência elétrica é igual à tensão dividida pela corrente elétrica. Esta fórmula é uma das mais importantes quando falamos de eletricidade. Resistores elétricos ou polaridade. Uma dúvida bem comum quando falamos de resistores, é se ele tem polaridade. A reposta é bem simples, o resistor não tem um lado positivo e um lado negativo. Não há um lado certo ou uma polaridade determinada para ligar um resistor em um circuito. Portanto, você pode inverter o resistor que resistência elétrica continuará a mesma. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri